Usando um alicate velho, vou cortar 10 partes de palito, todos do mesmo tamanho, unir de dois em dois e depois formar a estrela. Colo de novo com a cola quente e aí, usando a juta, eu vou grudar a estrela ali nessa juta. Agora, no passo seguinte, eu vou utilizar o papelão e vou fazer essas bordas aí com as tiras de papelão, porque nessa base será colocado pisca-pisca que funciona com pilha para sua segurança. Aí, no passo seguinte, eu coloco um pedacinho de corda e a fita de cetim para dar acabamento e está pronta a estrela de Natal. Legenda Adriana Zanotto